Ó verde e branco, o arras no meu coração Sente o som do amor, vem dos meus ancestrais Essa força que é marana vai te emocionar Vai ou por trás a cheia, o rompado tambor O jardim vai te abençoar Sente o som do amor, vem dos meus ancestrais Essa força que é marana vai te emocionar Vai ou por trás a cheia, o rompado tambor O jardim vai te abençoar No toque padrão, eu plama os orixás Para transformar a passarela No lindo santuário de fé Atravessando lares, seus filhos subindo em oração A trincanidade jogando em suas veias O sangue do negro que cedeia Do sincretismo e da vida, a igreja nunca não tem Eu peço abençoação, José Dia de festa, Santo Antônio rodeia Na escuridão, Santa Clara abençoar Em reza, tem remoção É o santo, é o povo em comunhão Dia de festa, Santo Antônio rodeia Na escuridão, Santa Clara abençoar Em reza, tem remoção É o santo, é o povo em comunhão Pedir, o silêncio da peste Pois jamais esclarece Não preciso te ver pra crer Sentir, tua presença e poder Portaleza dessa gente Chama viva, rica dos corações Hoje, nosso canto em procissão Se a morte em casa faz milagres Sim, eu vou provar para você E de presente, vou te dar fitinhas Tu não tem Só desejo em te ver campeão Mostrando o carro É o terceiro, o meu pavilhão Alguém de branco Cheio de santo, amor Pensa que a festa é Essa força demanda Vai te mostrar Vai o mundo, as a xero O pado, o tambor Hoje a gente vai te abençoar Sente o som, amor Pensa que a gente vai te abençoar Pensa que a gente vai te abençoar Pensa que a gente vai te abençoar O pado, o tambor O jardim vai te abençoar A toque, o doque, lá na rua É só uma farra Ela voltou em sol Paredas vão lá na passarela No lindo santuário de Deus Pensa que a gente vai te abençoar Pensa que a gente vai me dar Meus filhos, eu fiz de oração As frentes vagantes Dórem suas penas Só que oismo me cedeia Pense que eu te vi A vida, a rei caimca não cai Eu vejo uma pensação Tia de festa, vamos lá! Tia de busca, o santo amor Ondeia, cachoridão, santa clara, batalha E nessa tem devoção, Deus dá o amor E o fogo rir, a infestão, tira a infestão Ondeia, cachoridão, santa clara, batalha E nessa tem devoção, Deus dá o amor E o fogo rir, a infestão, tira a infestão Ondeia, cachoridão, santa clara, batalha E nessa tem devoção, Deus dá o amor Hoje, nós do Campo e doce estão Santo de casa, vai brilhar e sim Eu vou provar para você E te presente hoje, as pedidas não ouvi Com o desejo de ser campeão Mostrando calma, eu despego o meu pavilhão Ondeia, cachoridão, santa clara, batalha E o fogo rir, a infestão, tira a infestão Ondeia, cachoridão, santa clara, batalha E nessa tem devoção, Deus dá o amor E o fogo rir, a infestão, tira a infestão E as tuas não faz E as tuas não faz